Felicidade, já vou... Já vou... Já vou... Escola, já vou... Já vou te pedir agora É verdade, é verdade É a primeira vez que a gente está recebendo de rua aqui na aldeia, né? Na aldeia mesmo, então Nós vamos nos dividir em dois grupos Tá? E vamos sair Nós vamos fazer uma coleta de material. Cada grupo vai pegar 10 flores diferentes e 10 folhas diferentes e nós vamos trazer aqui pra casa Tá? Às vezes a gente passa por aqui, estamos caminhando a vida inteira nesse lugar e não estamos nos dando muita conta do que que tem no nosso entorno Tem alguma delas que vocês usam pra remédio ou pra alguma coisa? Essa daqui, a gente usa pra vários tipos, né? Quando a pessoa está com o furunco na perna, na coxa a gente bate com um martelo e fazendo um remédio Tem semelhanças, né? E tem diferenças Deixa eu explicar pra vocês aqui A gente chama de papel milimetrado que ele tem ele tem uma unidade de milímetros Aí nós vamos querer que vocês desenhem peguem a folha aqui passa um lápis passa um contorno da folha pra gente medir a área que a folha ocupa Nesse primeiro risco me mostra onde é que está o zero aí Assim como nós falamos ontem em diferenças, lembram? que a gente ficou trabalhando com diferenças hoje nós vamos ver que mosca que é uma coisa que a gente acha que é tudo igual não é tudo igual como vai separar então essas moscas a gente vai ele vai separar pelos tipos, né? que ele falou que tem cores diferentes de olhos e ele vai ir juntando em grupos essas moscas o que a gente vai fazer? a gente vai pegar e vai colocar nesse papel e o que a gente vai fazer? a gente vai pegar esse olho dessa mosca e vai transformar em uma tinta então a gente vai pegar com esse pincel aqui e vai fazendo uma pasta já estamos mostrando aí tem que tomar cuidado para não tocar o líquido nos bolsinhos tem que comprar um aparelho nós vamos ver uma coisa diferente do que a gente está vendo aí ficaram as pedras ficaram a grama que não consegue passar agora nós vamos pegar aquele material ali que sobrou e vamos botar nessa nessa outra aqui olha lá você está ficando cada vez mais né? o que nós fizemos aqui? nós fizemos uma separação então a gente tem que ir do maior pro menor não é isso? a partir da técnica de extração do DNA nós podemos demonstrar duas coisas bem claras primeiro que todos os seres vivos tem DNA então eles estão interligados segundo que esse DNA ele é diferente de uma espécie para outra pode determinar qual é a espécie a partir do DNA que está sendo analisado também com as pessoas acontece a mesma coisa né? as pessoas diferentes elas possuem DNA diferentes eles não são idênticos mas eles têm uma semelhança extraordinária é como se nós todos fôssemos parte de uma grande família somos únicos mas compartilhamos um DNA como humanidade quatro grupos fizeram quatro coisas diferentes quatro combinações diferentes de cores e ficou bonito né? a gente olhando assim ficou um colorido bonito isso aqui a gente vai fazer de conta que são quatro pedaços de DNA diferente que a gente, o pessoal na ciência chama o código da vida é o código que faz as plantas e os animais e as pessoas terem o jeito que tem todo ser humano em qualquer condição que viva tem curiosidade gosta de aprender tem vontade de fazer amizade de conhecer pessoas e de conhecer novos assuntos esse é o princípio fundamental do projeto e aqui a gente vinha comprovar isso a grande pergunta era será que vamos conseguir tocar nessas crianças nesses jovens, nesses professores? vamos conseguir sensibilizar? vamos conseguir tornar a ciência algo interessante? e a resposta é definitivamente sim! o que quer dizer? o que quer dizer? o que quer dizer? o que quer dizer que está feliz com esse projeto? a foolsie x! PIS!